Hoje, 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 hoje você vai aprender a multiplicar É bem fácil, você vai se amarrar Vem com a gente que todo mundo vai se dar bem Multiplicando os fatores que o produto vem Então, depois dessa paródia, fique de marola Você não vai precisar mais colar na prova Com essa bebezinha a matéria da escola Estuda, estuda, estuda pro geninho que ele gosta E na matemática você vai passar a bola Então, depois dessa parola, fique de marola Você não vai precisar mais colar na prova Com essa bebezinha a matéria da escola Estuda, estuda, estuda pro geninho que ele gosta E na matemática você vai passar agora Hoje, 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 hoje você vai aprender a multiplicar É bem fácil, você vai se amarrar Vem com a gente que todo mundo vai se dar bem Multiplicando os fatores que o produto vem Então, depois dessa paródia, fique de marola Você não vai precisar mais colar na prova Com essa bebezinha a matéria da escola Estuda, estuda, estuda pro geninho que ele gosta Então, depois dessa paródia, fique de marola Você não vai precisar mais colar na prova Com essa bebezinha a matéria da escola Estuda, estuda, estuda pro geninho que ele gosta E na matemática você vai passar agora Estuda, 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 estuda Obrigado.